A nova atualização de Don't Starve Together chegou trazendo o ano da Dragonfly, onde temos um novo pacote de skins para a personagem e um novo evento, que acabou decepcionando muita gente. O evento basicamente consiste em uma corrida de barco, e testamos esse evento em live. E esse vídeo será um pouco diferente, pois eu vou trazer aqui um pouco dessa experiência, além de algumas informações básicas sobre o evento. Como já é costumeiro nesse tipo de evento, primeiramente devemos construir esse totem, e nele adicionar um carvão, o que vai desbloquear o crafting para o ponto inicial da corrida, além do barco que conseguimos obter utilizando ouro. Esse barco tem um tamanho menor do que o barco convencional. Colocando o ponto inicial da corrida, ele trará 3 checkpoints, e o nosso objetivo é chegar até os checkpoints e retornar ao ponto inicial. O próprio barco aponta para os checkpoints para que não fiquemos perdidos. Conforme conseguimos o Lucky Goat Nugget, podemos fazer checkpoints adicionais para incrementar a corrida, que pode ser realizada com outros players, ou caso esteja sozinho, vai spawnar uma criatura das sombras que vai competir com você. Além da corrida em si e do barco, o evento trouxe alguns outros itens náuticos, como vela, âncora, timão, aquela proteção que colocamos ao redor do barco, semelhante àquela que podemos craftar com algas ou conchas. Para fazer a corrida não precisamos necessariamente utilizar as coisas do evento, podemos fazer o uso do barco ou o remo tradicional se preferir, ou até mesmo vela e âncora. E ao realizar essa corrida, é aconselhável levar alguns kits de reparo para o barco, para não correr o risco de danificar o barco e acabar morrendo e perdendo seus itens. Fazendo assim com que a experiência de um evento que era para ser divertido, acaba se tornando frustrante. Mas ao contrário dos outros eventos, esse tem chance do personagem morrer. Esse pode o barco dele, e eu me dando várias ideias. É, não, vamos testar a primeira âncora, porque a vela sem o timão não vai dar. Ih, já tá aqui do lado, boa. Ah, não dá, não dá pra pôr. Mas a pólvora acho que dá, hein? É, só que o problema é que aí eu morro junto, né? Ha! Dá! É só porque eu tô com o God Mode, se não, mas eu ia morrer junto. Outra coisa que podemos resgatar com nossos Lucky Gold Nuggets, é a sketch da estátua de Dragonfly, feita para o evento. E com essa atualização também chegou o drop de skin, que dessa vez é a skin de tenda. Para obtê-lo, basta assistir 3 horas de live em um canal que tenha os drops habilitados. E na nossa live, esses drops estão disponíveis. Esse foi um resumo do evento do ano da Dragonfly. Considere se inscrever no canal, e deixe aí nos comentários o que vocês acharam desse evento. Não deixe de passar na nossa live para fortalecer e obter os novos drops. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, até o próximo vídeo.